Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você não chegou aqui por acaso, por acidente, por coincidência. Não! Existe um desejo no coração de Deus que você descubra algo sobre a sua existência e em descobrindo isso, sua vida será outra, totalmente mudada, transformada e você vai se surpreender com aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que resolve acolher o chamado dele. Hoje eu trago uma mensagem específica pra você. Pra você que está precisando tomar uma decisão. Pra você que está orando a Deus e pedindo resposta. Pra você que está com o coração angustiado. Pra você que não sabe mais o que fazer. Pra você que já desistiu de viver, mas ainda tem uma coisa que no teu coração fala. Às vezes grita. Ei! Ouça isso. A voz de Deus. É a voz que vai falar com você por meio da sua palavra. E eu trago essa palavra pra você agora com alegria, sabendo que ela pode trazer transformação pra sua vida. E eu só tenho uma coisa a te pedir. Que você ouça atentamente até o final essa palavra. Se essa palavra falar com você, eu quero que você escreva nos comentários o que foi que Deus falou o seu coração. Ou então, se você não gosta de escrever, pelo menos você escreva Deus falou comigo. Faça isso, tá bom? Você já se inscreveu no nosso canal? Se você quiser acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Aliás, hoje é dia de transmissão ao vivo, tá? Às seis da manhã em ponto, eu estou ao vivo orando por aqueles que estão conosco ao vivo aqui. E eu quero orar por você também. Quero apresentar suas causas diante de Deus. Então, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho e escolha receber todas as notificações, tá bom? Se você puder dar um joinha, aperta agora já o joinha aí. Muito obrigado, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã A Palavra de Hoje. A Palavra de Hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, 23 diz assim Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Existe um desejo no coração de Deus que é salvar. O desejo de Deus não é pôr ninguém a perder. Não é enviar ninguém para a perdição. O desejo de Deus é que toda pessoa seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade do qual os evangelhos falam é uma pessoa. Quando você ouve aquela passagem que está lá em João que diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Essa passagem, ela está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é a verdade de Deus. A verdade revelada ao mundo na pessoa do nosso Senhor Jesus Que sendo Deus, esvaziou-se da sua majestade, da sua glória Deixou o seu trono à destra de Deus Deus se fez carne, habitou entre nós E veio revelar a nós a verdadeira personalidade A verdadeira face do Deus Criador Especialmente porque ao longo da existência da humanidade Ao longo dos séculos e séculos A imagem de Deus foi cada vez mais distorcida Ainda hoje é assim Ainda hoje há pessoas que quando pensam na pessoa de Deus Imaginam um homem severo De barbas grandes, chicote na mão Pronto a castigar todo aquele que não consegue obedecê-lo Todo aquele que não aceita a disciplina Há muitas pessoas que têm essa imagem de Deus Naquela época já existia gente com essa imagem de Deus Um Deus irado pronto a destruir a humanidade Foi por isso que Jesus veio Para mostrar que Deus Ele não é esse homem irado Querendo destruir Ele é como o pai do filho pródigo Lembra que Jesus contou a parábola De um pai que tinha dois filhos O mais moço pediu parte da herança Que lhe cabia Foi para uma terra distante Gastou todo o seu dinheiro com baderna Com meretrizes E depois veio sobre aquele lugar Uma grande fome Uma grande crise Onde ninguém podia trabalhar E ele foi guardar porcos E ali Num chiqueiro de porcos Ele teve fome Mas nem a comida dos porcos Ele podia comer Foi então que ele decidiu Voltar para a casa do seu pai Porque ele sabia que Na casa do pai Até os empregados Comiam muito bem E ele decide Pedir perdão ao seu pai Dizer Pai Pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como um dos seus empregados Ele volta para casa E quando o pai o avista De longe Aquele pai sai correndo Ao encontro do filho O abraça O beija E quando o filho vai dizer Aquele seu discurso ensaiado Pai Pequei Contra o céu E diante de ti A impressão que se tem É que o pai Põe a mão carinhosamente Nos lábios do filho E diz Calma filho Não, não Fica tranquilo Que bom que você voltou Que bom que você Recobrou a consciência E voltou para o lugar De onde você nunca Deveria ter saído E então Aquele pai Abraça o seu filho Coloca um anel No dedo E sandálias nos pés Como que estivesse Devolvendo a ele O lugar de filho Ali naquela casa Ele não seria Tratado como um empregado Jamais Porque ele era Filho Essa é a imagem De Deus Que Cristo Passou a nós Esse Deus Ele quer resgatar Ele quer salvar E nesse texto Do profeta Ezequiel Eu aprendo Três coisas Importantes Que eu quero Compartilhar com você E depois Eu quero te convidar A uma oração A primeira coisa Que eu aprendo Nesse texto É que Nosso Deus É o autor Da vida É isso que ele deseja A cada um de nós Vida Vida abundante Vida que vale a pena viver Vida que gera mais vida Vida que glorifica a Deus Porque ele é glorificado na vida E não na morte Ele quer gerar vida Vida que conduz A vida eterna A vida que o nosso Senhor Jesus Comprou para nós E ele preparou para nós Um lugar Essa é a primeira coisa Que eu aprendo Que o nosso Deus É o autor da vida Ele não deseja A morte do pecador A segunda coisa Que eu aprendo É que se por um lado Deus deseja a vida O diabo O inimigo de Deus Ele deseja O contrário O diabo deseja A morte Ele veio para roubar Matar E destruir E ele vai seduzir aqueles Que já estão insatisfeitos Com a sua vida Ele vai prover caminhos Para conduzi-los à morte E a primeira morte É a morte espiritual Ou seja Desconectar A criatura Do Criador A primeira morte Que o diabo Quer causar Na nossa vida É a morte espiritual É nos manter No pecado Acusados E culpados Para que nós Sejamos desconectados Do nosso Criador Porque aquele Que se desconecta Se desliga Se desgarra Do Criador Certamente A sua vida Vai ser muito curta E de que forma Que ele vai Nos separar De Deus Por meio De um desejo Que já nasce Conosco No coração O desejo De ser independente De ter vida autônoma Independente Inclusive De Deus Como Adão e Eva Queriam ser Queriam ser Como os Deuses Por isso Comeram fruto Do bem E do conhecimento Do bem E do mal Porque não queriam Depender de Deus Mais Queriam ser Conhecedores Do bem E do mal Ser como Deuses E o diabo E o diabo Usa isso Esse nosso Desejo De independência E ele Nos seduz Com o prazer E a satisfação Do mundo O prazer E a satisfação Que são alimentados Por ilusões Que ilusões São essas? A falsa liberdade A falsa liberdade Que escraviza Nas drogas As pessoas Dizem Eu sou livre Eu faço o que quero Eu posso fumar Eu posso beber Eu posso cheirar Ela pensa Que é livre Mas é uma liberdade Que escraviza Porque as mantém Refém Do vício Das drogas Do álcool Da promiscuidade Algumas pessoas Dizem Eu sou livre Eu posso ficar Com quem eu quiser Ela fica com um Com outro Com outra E tal Mas nunca alcança A felicidade A satisfação Cada dia Está nos braços De uma pessoa Diferente E mal percebe Que tem sido Simplesmente Um objeto De prazer Para alguém Um objeto Nas mãos Daquele Que deseja Ter algo Uma das ilusões Que o diabo Usa também É o poder E a fama Do mundo Há muitas pessoas Inebriadas Embriagadas No poder Que às vezes Pode ser conquistado Pelo dinheiro Pela fama Mas o final dele É fracasso É tristeza É insatisfação E depois que o diabo Manteve Essas pessoas Mortas Espiritualmente Ele as conduz A morte física Preparando Às vezes Um acidente Ou simplesmente Deixando que as pessoas Morram Nos seus vícios Na sua vida Completamente errada Porque aí Ele cancela Toda a chance Dessa pessoa Alcançar A verdadeira vida Que é a vida Nos braços De Jesus E a vida eterna Que ele nos conquistou Essa é a segunda coisa Que eu aprendo Se Deus é o autor Da vida E quer gerar vida A segunda coisa É o diabo Ele quer gerar morte E a terceira E última coisa É que Deus Deus deseja Conversão Conversão Não é mudar De religião Ou de credo Ou de igreja A conversão Fala de um coração Que entendeu A sua fragilidade A sua limitação A sua miséria E esse coração Fica quebrantado É um coração Que se rende Ao amor De Jesus Que olha pra nós E diz Me deixa Te ajudar Me deixa Gerar vida Em você E tudo isso Começa Com a consciência Da sua atual Situação Por isso Eu quero convidar Você agora A fazer uma Reflexão Acerca da sua Vida Como está A sua vida Você pode dizer Que você é uma pessoa Cheia de vida Feliz Satisfeita Ou será que você É uma pessoa Entristecida Angustiada Que precisa mudar Precisa alcançar Essa vida Que vem Do Criador Do Autor Da vida Seja lá Qual for A sua situação Eu quero Orar com você Agora Quero apresentar As nossas vidas Diante de Deus Querido Deus Pai maravilhoso De graça De bondade De infinita Misericórdia Quantas pessoas Ao ouvir Essa palavra Hoje Estão agora Refletindo Acerca da sua Vida Da sua Condição Humana Da sua Vulnerabilidade Do seu Pecado Alguns Estão agora Ó Deus Clamando Pela sua Misericórdia Alguns Estão se Lembrando De amigos De parentes De pessoas Que estão Vivendo Nas ilusões Seduzidas Pelo inimigo Seduzidas Pelas Artimanhas Do diabo Que quer Lançar As pessoas Na perdição Para lhe Fazer Companhia Na perdição Eterna Mas a palavra Do Senhor Vem para Fazer um Convite A vida Disse Jesus Um dia Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai A não ser Por mim Esse Jesus É alguém Que abre Os braços E convida A vida A vida Verdadeira A vida Que tem Paz Que tem Alegria Realização Satisfação Meu Deus Eu apresento Agora As orações Dos meus Irmãos E irmãs Que oram Comigo Alguns Querendo Receber Dessa Vida E eu peço Meu Deus Conduza-os A um lugar De rendição De arrependimento E derrama O teu Perdão Sobre a vida De cada Uma Dessas Pessoas E que Todas Elas Possam Receber-te Ó Jesus Como O seu Salvador O seu Senhor Aquele Que trará Direção E direção Segura Para uma Vida Nos caminhos Do Senhor E futuramente Uma vida Eterna Ao lado De Deus Ajude Essas Pessoas A se Decidir Por ti Nesse Dia Meu Deus Eu aproveito Para orar Também Pelas Causas Que são Anotadas Nos comentários Desse Vídeo Há tantas Pessoas Ó Pai Precisando De uma Cura Física Pessoas Que estavam Tendo Uma vida Tranquila E folgada Quando Receberam Um diagnóstico Triste De uma Doença Que a Medicina Não consegue Curar A alegria Se foi A tristeza Se assentou Ao lado Dela E agora Agora Ó Deus Ela chora Clamando Pelo milagre Meu Deus Em nome De Jesus Libera Um milagre Na vida Dessa pessoa Cura Essa Enfermidade E glorifica O teu Santo e Poderoso Nome Nessa Vida Meu Deus Eu oro A ti Ó Pai Pedindo Sustento Renovo Vigor Para essas Pessoas Que estão Cansadas Abatidas Sobrecarregadas Pessoas Que estão Fragilizadas Por tantas Lutas Tantas Derrotas Sofridas É o filho Que se Foi A filha Que se Perdeu É o marido Que não Se Converte É a esposa Que às Vezes Saiu De casa Meu Deus Tantas São as Pessoas Que clamam Por uma Restauração Na sua Família Família Que se Despedaçou Porque o Inimigo Chegou E destruiu Esse lar Com a mentira Com a fofoca Com a traição Com o engano E agora eu clamo A ti Ó Deus Venha trazer Restauração Reconciliação Para essa Família Eu oro Também Ó Deus Pelas Muitas Pessoas Que precisam De uma Oportunidade Para ganhar O pão Para ter O sustento Para ter Uma vida Digna Para então Ó Deus Glorificar-te Também Com os seus Bens Com as Primícias Com os Recursos Ó Deus Hoje Essas Pessoas Atravessam Uma Crise Financeira Mas Eu creio Que o Senhor Pode mudar Esse Quadro Pode mudar A sorte Dessas Pessoas E Conduzi-las A uma Vida De Prosperidade De Fartura Uma Vida Onde Elas Possam Ter Não Apenas Para Elas Mas Para Repartir Compartilhar E Abençoar Vidas Por Isso Com a Sua Licença No Nome De Jesus Cristo Eu profetizo Uma Nova História Uma Nova Vida Para Essa Pessoa Um Novo Tempo De Fartura De Prosperidade E Que Assim O Nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Venha Ser Honrado Glorificado E Exaltado Nessas Vidas Essa É A Minha Oração Ó Deus E Eu Te Peço Atenda-nos Ó Pai Em Nome De Jesus Cristo Amém Eu Tenho Aqui Uma Playlist Ou seja Um Grupo De Vídeos Que Pode Abençoar A Sua Vida Eu Gostaria Muito Que Você Clicasse Aqui Nesse Vídeo Que Tá Aparecendo Pra Você Acompanhar Esses Vídeos Que Podem Abençoar A Sua Vida Inscreva-se No Nosso Canal Ative O Sininho Pra Você Receber As Notificações Dá O Seu Like O Seu Joinha Compartilha Com Orando Com Você Participe Com Fique Com Deus Tô Indo Com Ele Também Seu As Vibes Ne Sa Tabicipe Também As Vies Co espresso